Salve rapaziada, e hoje eu tô aqui pra apresentar um top 5 jogos grátis que estão pagando na atualidade. São jogos novos, onde a gente tem oportunidade de pegar no comecinho, e pra quem já conhece esse cenário, pegando no começo mais oportunidades de fazer bons ganhos dentro dos jogos. Rapaziada, acabou de sair a melhor loja de camisa de anime do mundo. São mais de 40 estampas diferentes, tudo feito em Silk HD, que é a melhor técnica de estamparia do mundo, e com 3 tipos de tecido diferentes, pra você escolher o que mais te agrada. E o melhor de tudo é que tem um cupom exclusivo pra quem assiste o canal, cupom QUERO30. As camisas que você pagaria R$ 79,90, você vai pagar apenas R$ 55,90, então corre que é por tempo limitado. E vamos pra começar a nossa lista aqui rapaziada, eu vim trazer o Dragon War. Dragon War é um jogo de estratégia muito parecido com Axie Infinity e outros jogos que a gente teve nesse estilo, e ele era um jogo play to earn, mas recentemente ele lançou também um modelo free to play, onde você consegue ter ganhos de token, e esse token você consegue comprar um passe, vamos dizer assim, do projeto, no qual você precisa pra ter ganhos dentro do projeto. Então você vai começar com alguns não-NFTs, onde você não consegue comercializar, naquele esquema de NFT, que não é um NFT que eles dão pra gente de graça, e com isso depois de você farmando o token, você consegue estar comprando esse passe, e assim liberando seus NFTs e também os ganhos dentro do projeto. O projeto fala que é o melhor jogo de estratégia baseado em turnos que tem dentro da blockchain, realmente é um jogo muito bem construído, a jogabilidade é legal, e a estratégia, que é o principal foco do projeto, também é muito quente dentro do jogo, a gente realmente tem que pensar em bastante coisa diferente pra poder estar ganhando os inimigos, não é apenas colocar a carta em campo e deixar que ela faça o trabalho, não, você tem que pensar até mesmo no posicionamento de cada cartinha aqui dentro, beleza? Vou dar uma passadinha aqui rápida no vídeo, só pra gente entender como é que vai funcionar, temos alguns personagens ali, a gente já vê isso no site, e aqui vai ver a carta, que são os dragões, e também algumas habilidades ali, posiciona as tropas, e com isso a gente vai pro combate, tendo que derrotar a equipe adversária, beleza? Aqui a gente tem alguns tipos de herói dentro do jogo, tem o humano, vai ter o elfo negro, que é o dark elfo, né? Duende, e também os orques, beleza? Esses heróis aqui, eles vão acompanhar a gente na batalha e liderar, vamos dizer assim, os dragões, que também tem aqui embaixo, beleza? Temos vários tipos de dragões, e cada um tem habilidades e efeitos diferentes, vantagens e desvantagens sobre o outro, é bem naquele estilo AXE mesmo, maravilha? E aqui também algumas características do jogo, que a gente vai estar conhecendo dentro do jogo. Na parte de NFT, quase tudo dentro do projeto é NFT, beleza, galera? Aqui tem a parte de baú, herói, a gente também tem aqui os itens e equipamentos dos heróis, os dragões e as cartas de habilidade. E na parte de token, a gente tem dois tokens, um que é com supply ilimitado, que é aquele que a gente farma dentro do jogo, e o outro com supply máximo, beleza? Esse token aqui que a gente vai ganhar é o token draw, que está traduzido para empate, e o outro token é o era, beleza? Dentro do jogo, você já consegue farmar os tokens e está trocando na rede da Solana, que é onde roda esse projeto. E o próximo jogão dessa lista é o Champions Strike Crypto Arena. Tomem muito cuidado, porque existe um Champions Strike, que é outro jogo que é o não NFT, e eu vi muita gente baixando o jogo. Então, quando você for baixar, é Champions Strike Crypto Arena o correto, beleza? Para você ter ganhos dentro do jogo. Como é que você vai saber que você está no jogo certo? É esse jogo aqui, tá vendo? Champions Strike Crypto Arena com essa fotinha aqui. Você também tem o número de avaliações, e dentro da própria foto do Google Play, quando você for baixar, você vê aqui que você consegue farmar estrelas, que são os tokens que a gente farma, e troca pelo token do jogo, que é o estrico. Esse jogo aqui, rapaziada, é basicamente um Clash Royale NFT. Demorou? Aqui eu vou mostrar um trailerzinho para vocês, e vou conversar com vocês alguns pontos também que tem dentro do jogo. Esse jogo já existia, já funcionava, e trouxeram ele agora para o modelo Playtourne, onde está muito legal de jogar, é muito gostoso, e a diferença disso aqui, vocês estão vendo que não tem uma Torre do Rei? Até tem, mas a Torre do Rei é um herói, onde ele consegue se mexer dentro do campo, você atacar e defender com ele também. Então fica uma coisa muito louca, fica um jogo muito rápido, um jogo muito pegado, e muito divertido. Eu gostei demais, eu jogava Clash Royale, acredito que muita gente aqui já jogou, e quando você entrar aqui, você vai demorar um pouquinho para acostumar com esse modelo de mexer sua Torre do Rei, mas é muito divertido, cara. Acaba que realmente fica mais difícil de jogar, fica com uma estratégia diferente, e fica muito bom o jogo. Passando para o lado aqui, a gente tem aquilo que eu falei, que é as estrelas, onde a gente vai trocar pelo token, e assim conseguir dinheiro, beleza? O jogo é Free to Play e Play to Earn também, Free to Earn, você consegue ganhar, mesmo jogando de graça, e aqui está mais ou menos como vai funcionar. Você tem o campo ali, você tem as cartas, você vai ter que montar um deck, jogar suas cartas em campo, e tentar matar o adversário ali. Você derrubando as duas torres dele, você ganha, ou você matando o campeão dele, que seria como se fosse a Torre do Rei, três vezes. Se você derrotar o campeão do cara três vezes, automaticamente a partida acaba. E lá dentro do jogo, você vai ganhar jogando a Star, que é a moeda, né? Que a gente vai conseguir trocar pelo Strico, que é o token, e depois trocar por crédito, e a moeda da sua preferência para fazer dinheiro. Seguindo na nossa lista, rapaziada, lançou recentemente o De Ela. Lembra que eu falei desse jogo lá atrás, para a gente ficar de olho? E ele teve o lançamento agora há pouco. O interessante de mostrar, que até no trailer aqui, mostra um pouquinho disso, o jogo parece até que você está assistindo um anime. É muito bonita, as artes são muito bonitas, e você consegue ir jogando, conhecendo a história do jogo ali, de boaça, como se realmente estivesse jogando um anime, ou assistindo um anime de tão legal que está o jogo. O ponto negativo, na minha visão, pelo menos eu não vi dentro do projeto, que é, não tem a parte em português, apenas em inglês. Mas a gente sabe disso, o Clemzinho está cansado de avisar para vocês, que existem aplicativos dentro da Google Play, onde a gente consegue baixar e traduzir os jogos. Por exemplo, um que eu sugiro, que eu gosto muito de usar, é o Tap Translate, ou Tap to Translate. Ele, com um clique, traduz tudo o que está na sua tela. Então, não tem essa história mais, da gente ficar sem saber o que está escrito na tela, ou não jogar os jogos, por causa que só tem a versão em inglês. Conteúdo principal do jogo, vai ser baseado em aventuras, para a gente explorar algumas regiões ali, e está aumentando o nível do nosso personagem, está farmando, criar e aprimorar equipamentos, para fortalecer nossos heróis, coletar os heróis e armas, para ajudar ela em sua aventura, e também transformar seus heróis, em colecionáveis NFTs, para aproveitar a aventura ao máximo, ou seja, aproveitar tanto a parte do jogo, quanto a parte de ganhos. Baixando o jogo, rapaziada, lá na Play Store, vocês vão ganhar alguns bônus, que a equipe está dando. Eu não sei se eles ainda estão dando esse bônus, mas eu mesmo, com uma conta sem ter feito pré-registro, eu consegui ganhar. Então, acredito que todo mundo que está baixando, vai conseguir ganhar também. Temos alguns personagens dentro do jogo, que é o próprio Ela, onde conta a história, né rapaziada? O Alas, e tem a Kali. Os personagens, como eu falei, está muito bem desenhado, aquele modelo realmente animado do jogo, e cara, eu fiquei impressionado, com a qualidade gráfica do joguinho. Me surpreendeu de verdade, eu tenho certeza, que vai agradar muita gente também. E na parte de farm, o jogo já conta para a gente, como vai funcionar. A gente vai ganhar rubis, e cristais, para poder trocar, por tokens, lá na carteira da C2X, que é onde vai funcionar esse jogo aqui. Descendo mais um pouco aqui, a gente tem a informação. Então, é assim que a gente vai jogar, vai conhecer o jogo, e vai ganhar. E lá na Google Play mesmo, a gente tem algumas fotinhas, para entender como é que é o jogo de fato, beleza? Ele é nesse estilo aqui, você vai posicionar os campeões ali, eles vão lutar, você pode fortalecer, tem todo o esquema de turno, e de estratégia por trás do jogo também, beleza? Então, está aqui o jogo, mais um jogo grátis, para a gente estar jogando, testando e ganhando. E para quem gosta de MMO, chegou a hora de vocês, saiu Abs on Zemit, ou Abs, como é o nome do jogo, beleza? Vou mostrar para vocês aqui, algumas fotinhas já, para matar a curiosidade, mas é literalmente, um MMO padrão, beleza? Tem muita coisa, para a gente fazer, dentro do jogo lá, para a gente explorar, o jogo, mas a parte ruim, dessa parte aqui, que eu quero falar para vocês, é que, o site, infelizmente, não está abrindo, para o clenzinho, o jogo já está funcionando, está dando para jogar, está dando para ganhar, lá dentro do jogo, mesmo você consegue estar fazendo, a troca dos seus toques, enfim, está funcionando tudo, mas não sei se o site, pausou para atualização, alguma coisa, mas não está aparecendo, o site para mim, então vou ficar devendo, a parte do site, para vocês, beleza? Mas está todo o conteúdo, do jogo aqui, é um MMO, dá para jogar, já liberou, é de graça, e dá para ganhar. Lá no site da Zemit, eu até consigo enxergar, os jogos que tem aqui, aqui está o Abs, já rolando lá, bonitinho para a gente, vai ter outros jogos também, beleza? E clicando nele aqui, infelizmente, a página dá esse erro, e eu não consigo acessar, anteriormente, eu estava conseguindo acessar, de boa, acredito que seja, algum erro, alguma atualização, ou até mesmo, algum adblock, que esteja funcionando aqui, está travando tudo, mas, eu não estou conseguindo, acessar o site, por enquanto. E para fechar, com chave de ouro, rapaziada, eu vou trazer um Battle Royale, que é de uma das maiores, empresas de Web3, que a gente tem hoje, que é a Gala Games, esse jogo aqui, está divertido, é um jogo muito pegado, onde você cai com 3 pessoas, no seu time, e 3 adversários, você tem esses tanques aqui, onde você consegue montar ele, montar a sua estratégia, ir para o campo de batalha, e tentar vencer a partida, após acabar a partida, vocês vão ganhar ali, a recompensa, dessa partida, e é assim que a gente, basicamente, vai estar fazendo dinheiro no game. Agora, vamos conferir um trailerzinho, do jogo, para vocês entenderem, como é que funciona, rapaziada, realmente, é muito pegado, as partidas, e eu confesso, que eu ainda me adaptei, ainda muito bem, mas, as primeiras partidas, eu levei uma coça, depois eu consegui ganhar, um pouquinho mais, e agora, eu estou até, me adaptando bem ao jogo, mas, varia muito também, do time que você pega, você tem que cair, com um time bom, para você não ficar, levando muito dano, ou tancando sozinho, enfim, o time realmente, tem que fazer um trabalho, em conjunto, para a gente conseguir vencer, e cara, os mapas são muito bonitos, o jogo é muito fluido, não tem lag, você mira, e realmente, vai onde você está, tentando acertar, está filé demais, então, esse sim, rapaziada, é um jogo, para você colocar na sua lista, se você não conhecia, vale a pena jogar, mesmo que você não queira ganhos, pelo menos, aqui dentro, você vai se divertir, porque sim, é um jogo, muito competitivo, e muito divertido, mas claro, para a rapaziada, que está buscando ganhos, também não deixa a desejar, uma vez que o jogo, está deixando você jogar de graça, está deixando você, evoluir os seus tanques, está progredindo no jogo, e até tirando um tokenzinho, lá para você farmar, e ganhar o seu dinheiro, eu espero de coração, que vocês tenham gostado, dessa lista, e que tenha ajudado, bastante a vocês aí, a saber quais novos jogos, que tem na área, para a gente estar jogando de graça, e ganhando, se você gostou, não esquece, deixa um likezinho, comenta alguma coisa, e se você não for inscrito, eu convido você a se inscrever, um beijo enorme no seu coração, fiquem com Deus, que é a base de tudo, e até o próximo vídeo, valeu, falou, e fui!